Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, fique por dentro dos principais destaques de Linhares e região. Nosso Sim Notícias está começando, trazendo os principais assuntos desta terça-feira. Veja nesta edição. Dois suspeitos de participação no incêndio à sorveteria no centro de Linhares nesta manhã prestaram depoimento à polícia. A Polícia Militar flagrou vários motoristas dirigindo embriagados no litoral de Linhares durante o final de semana. Está no Serviço Médico Legal de Linhares a alçada humana encontrada no interior de Jaguaré. Animais silvestres entregues voluntariamente à Secretaria de Meio Ambiente de Linhares foram levados para o habitat natural. Produtores de café se mobilizam para cobrar preço mais justo do Conilon aqui na região. Mais de 200 milímetros de chuva devem cair na região nos próximos dias. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Torot, direto dos Estados Unidos. Veja ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TVC Linhares, seu canal local. Bom, o incêndio destruiu uma sorveteria no centro de Linhares nesta madrugada. No local funciona um correspondente bancário que pertence ao presidente da Câmara de Linhares, Ricardo Bonomo. Foi no cruzamento da Avenida Governador Lindenberg com a Francisco Calmon, bem no centro de Linhares, que a polícia registrou um caso de incêndio em um terminal do Banestes, onde também funcionava uma sorveteria. A polícia investiga três pessoas que foram vistas na madrugada desta terça-feira, atiando fogo no local. O comércio pertence ao presidente da Câmara Municipal de Linhares, o vereador Ricardo Bonomo, mais conhecido como Ricardinho, da farmácia. Na parte interna, prejuízo contabilizado. Diversos equipamentos foram danificados. Horas depois do incêndio, a perícia está sendo feita para chegar a conclusões sobre quem possa ter cometido este incêndio aqui no comércio, que pertence ao presidente da Câmara Municipal de Linhares. Alguns detalhes chamam a atenção no local. O primeiro detalhe que eu queria mostrar é essa mochila. A mochila ainda contém material combustível que pode ter sido usado para provocar o fogo. O outro detalhe é este latão, que não estava no local e foi trazido para cá, supostamente, pelos autores do fogo. A perícia, portanto, começou e a polícia deve tomar depoimentos ainda hoje de três pessoas suspeitas. Ricardinho, da farmácia, esteve na manhã desta terça-feira, na 16ª Delegacia Regional de Linhares, para registrar ocorrência. Antes, ele falou com a imprensa sobre o ocorrido. Por volta de uma e meia da manhã, meu cunhado ligou para o meu filho, meu telefone estava no silencioso. E nós tivemos a triste notícia do incêndio lá na ex-farmácia, hoje é uma açaiteiria e o Banés Fácil. E a gente ficou surpreso com essa notícia. Estamos, assim, muito, mais ou menos que derrotados, né? Você não se sente bem depois que, ontem eu trabalhei bem, hoje você chega lá, seu comércio todo queimado. Então, assim, a gente está muito abalado, muito triste. Para a nossa reportagem, Ricardinho disse que confia na investigação policial para esclarecer o crime. Sobre motivações criminosas e até políticas, disse que tudo está nas mãos da Polícia Civil. Já fizemos o boletim de ocorrência, eu confio na Polícia Civil do Espírito Santo e aguardar agora o retorno deles, buscar as imagens que tiveram disponíveis. Já ficamos sabendo que da Prefeitura não está funcionando, estamos buscando no Banés e alguns comércios locais. Eu perguntei se ele já tinha mensurado o tamanho do prejuízo financeiro. Disse que ficou muito abalado com o ocorrido e ainda não teve a dimensão total do que perdeu em poucas horas de incêndio. Eu não calculo porque acabou abalando algumas partes das estruturas e a gente, assim, não tem certa noção. E perdi o Banés fácil. Agora é aguardar o Banco Banés, espero que o mais rápido possível, para que a gente possa atender a população normalmente. Bom, durante a tarde, dois suspeitos foram ouvidos pela Polícia Civil, mas por falta de evidências que comprovassem a participação efetiva deles no crime, ambos foram liberados, segundo o delegado Fabrício Lucindo. A Polícia Militar de Trânsito tem intensificado a fiscalização a quem insiste em beber e dirigir em linhares. No último final de semana, vários motoristas foram flagrados nessa situação nos balneários do município. Para evitar tragédias, o município recebeu seis novos bafômetros, capazes de dar mais velocidade aos testes que revelam o teor de bebida alcoólica nos motoristas. Esse bafômetro veio para dinamizar as nossas ocorrências, a nossa atuação nas abordagens. O outro bafômetro, a gente demorava um tempo de cinco a seis minutos para realizar um teste. Nesse mesmo tempo, com o bafômetro passivo, a gente consegue realizar mais de dez testes, acelerar as abordagens. Como o número de veículos é cada vez maior nas estradas linharenses, a polícia afirma que vai aumentar a fiscalização neste período até o Carnaval. Até o período do Carnaval intensificado e, posteriormente, a gente está com o pessoal trabalhando, a viatura de serviço ordinário, tem o grupo de abordagem e também quero enfatizar também que a gente está fazendo uma parceria também com os agentes de trânsito municipais. A nossa abordagem está sendo feita junto com eles também, a competência é nossa, a gente faz, as autoinfrações, competência da prefeitura, os agentes também estão autuando. A pessoa tem que ter bastante atenção, principalmente nesse período de Carnaval. Desde o dia 20 de dezembro, foram centenas de veículos parados, com autos de infração confeccionados, mostrando situações de imprudência para alguns e prudência para outros. A polícia também tem percebido um grande número de motoristas mulheres ao volante. É a situação onde o marido, para não ser multado por causa da bebida, passa a direção para a esposa. E uma coisa também que me chamou muita atenção nessas abordagens é que tem muitas mulheres, muitas mulheres dirigindo, que percebe-se que os condutores estão passando a direção para as mulheres. Nesse caso é para evitar que o marido, por exemplo, seja pego numa situação de blitz? Com certeza, é porque o álcool no organismo, ele fica no mínimo 12 horas no organismo da gente para ser expelido. Quer dizer, quem bebeu na noite anterior e posteriormente pegou o carro pela parte da manhã ou na tardezinha, corre o risco de cair no bafômetro. Eu oriento de no mínimo 24 horas sem beber. Importante a fiscalização da PM, né? E claro, o motorista tem que se conscientizar porque essa mistura álcool e direção não combina e pode resultar em acidentes graves, inclusive com morte. O histórico é prova disso. Bom, toda terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios. Por isso, vamos direto aos Estados Unidos com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Como estou, Abel Fiorotti, aqui direto aos Estados Unidos. E esta é a nossa primeira coluna do ano de 2020. Um ano que começou já com bastante atividade. Um ano abençoado para todos vocês que me seguem. Tenho certeza, um ano muito produtivo e com ótimas perspectivas econômicas tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos o cenário, obviamente, tem muita novidade durante esse ano de 2020. Temos eleições presidenciais, tem uma tensão dos Estados Unidos com o Irã. Enfim, tem guerra comercial que ainda precisa ser aparada algumas arestas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, como sendo a maior economia do mundo, como dizem os economistas, qualquer resfriado aqui nos Estados Unidos viram uma epidemia de gripe em todo o mundo. O que isso quer dizer? Se tiver alguma crise aqui nos Estados Unidos, ela acaba ampliando seus efeitos para todo o mundo. Mas a gente espera que os Estados Unidos continuem... A locomotiva da economia americana continue caminhando em frente, gerando muitos empregos, como vem gerando mês a mês, superando as expectativas. E que, com isso, todo mundo seja beneficiado, inclusive o Brasil, cujas perspectivas são as melhores possíveis para esse ano de 2020. Essas são as dicas que eu quero passar para vocês em relação ao ano de 2020. Bastante otimismo. Estejam sempre muito atentos, tá, pessoal, em relação a investir o seu dinheiro. Eu tenho lido aí na mídia, né, notas na internet de um modo geral, pessoas que têm perdido o seu dinheiro investindo em aplicações não reguladas ou colocando dinheiro em projetos que não tenham uma retaguarda ou uma regulação, como a gente chama aqui, muito forte e com isso tendo sérios problemas, né? Eu li agora uma matéria, agora de manhã, na internet, uma senhora que perdeu 91 mil reais investindo em esquemas de bitcoins. Então tem que tomar muito cuidado. Investimento é coisa séria. Dinheiro não aceita desaforo. E quando você for investir, procure profissionais habilitados e licenciados para poder lhe assessorar nos seus investimentos. Sempre existem bons profissionais que vão ajudar você a cuidar do seu dinheiro e a tomar melhores decisões que vão fazer com que você atinja todo e qualquer objetivo que você tenha na sua vida. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, pela participação. Excelente semana e até terça que vem. Bom, a formação de um canal de umidade mantém a instabilidade em todas as regiões do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural em Capé, mais de 200 milímetros de chuvas estão previstos para a nossa região até o próximo sábado. O maior volume deve cair nesta quarta-feira. São 85 milímetros previstos. As equipes da Defesa Civil Municipal encontram-se em esquema especial de plantão 24 horas e têm vistoriado, segundo a Prefeitura, as áreas de risco e que podem apresentar pontos de alagamento, deslizamento de barreiras, escorregamento de terra, entre outros. O nível do Rio Doce também é outra preocupação. Por isso, o alerta continua, viu? Vamos ver, então, como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em toda a região. Em linhares, temperaturas entre 20 e 27 graus. Colatina com mínima de 21, máxima de 26. São ateus com temperaturas oscilando entre 20 e 25. Já em Vitória, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E depois do intervalo, você vai ver que animais entregues voluntariamente à Secretaria de Meio Ambiente de Linhares foram levados para o habitat natural deles. É daqui a pouco. 110 animais silvestres entregues voluntariamente pela população à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares foram devolvidos ao seu habitat natural. O número é referente ao ano de 2019, quando a Secretaria fez uma campanha de incentivo à entrega voluntária. Esta mesma ação continua em 2020 como forma de diminuir a necessidade de apreensões. A criação de animais silvestres em cativeiro doméstico é ilegal, caracteriza crime ambiental, podendo gerar multa, apreensão dos animais e apetrechos, além da prisão aos responsáveis em caso de fiscalização. A multa, dependendo da espécie, pode chegar a R$ 3.500 por animal apreendido. Os moradores de Linhares que criam animais silvestres sem autorização legal podem realizar a entrega voluntária destas espécies diariamente, de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica na rua Rufino de Carvalho, no centro da cidade, onde funcionava antigamente a sede da Siretran. Mudando de assunto, um grupo de produtores de café da região está mobilizando um manifesto com várias reivindicações da categoria. Entre elas, um preço mais justo para o Conilon. O manifesto está programado para a próxima sexta-feira. No Espírito Santo, quase todos os municípios trabalham com a produção do café. Sem sombra de dúvidas, é o produto que mais movimenta a economia. Dada essa importância, produtores independentes se reuniram e criaram um movimento para chamar atenção para o atual momento. Eu entendo o café, uma atividade agrícola de suma importância para toda a sociedade. Ela tem que ser mais vista, tem que ser olhada com o olhar de misericórdia para os órgãos competentes. Esses compradores de café aí têm que melhorar esses preços do café. O governo federal tem que olhar com carinho para o nosso lado, tem que entender o lado do agricultor. Infelizmente, o momento que está é muito crítico, não dá para aguentar mais. É um grito de socorro. E os produtores estão ficando no prejuízo, por conta do custo de produção ser tão alto e o valor de venda tão baixo. Entendemos que não dá mais. É hora de pedir ajuda, é hora de pedir socorro, é hora que esse senhor competente olhe para a gente, entenda e veja o nosso lado. Então, assim, o café é fundamental. Embora os produtores encarem uma série de desafios, o movimento tem três reivindicações principais. Uma delas é o preço justo. Bom, a gente tem o amparo legal, que é o artigo 73 e 85 do Estatuto da Terra e o artigo 187 da Constituição Federal. O que que eles preveem? Que o preço mínimo, que hoje são 210 reais para o Conilon, que não está pagando nem o custo de produção, o que que é o custo de produção? São os custos fixos e variáveis e mais 30% de remuneração ao produtor. E não está sendo feito isso dentro da lei. A outra demanda é a renegociação das dívidas adquiridas pelos produtores na época da seca. O que que a gente vai sugerir aos órgãos competentes, ao governo e ao sistema financeiro? Nós queremos sugerir uma proposta que é a seguinte. Nós queremos 12 anos para pagar, 3 anos de carência. Nesses 3 anos de carência a gente quer pagar 1% de juros. Nos 3 anos seguintes, 2%. Nos próximos 3, que seria do 7º ao 9º ano, 3%. E do 10º ao 12º, 4%. Que estaria dentro da taxa básica de juros, né? E eles querem também a criação da Ocafé. Que para eles é de fundamental importância para que o produtor volte a ter rentabilidade e dignidade. A Ocafé foi um projeto que foi elaborado pela Associação de Cafeectores do Brasil. E ela avisa, tipo a OPEC do petróleo, que enriqueceu todos os países envolvidos. E a Ocafé seria isso, mas voltado para o café. E interligaria todos os países produtores de café. Seria uma organização intergovernamental, mas para valorizar o produtor e dar dignidade às suas famílias. E a manifestação já tem data marcada para acontecer. E vai contar com centenas de pessoas. Será dia 24, a gente vai começar às 8 horas. Vai ser no trevo de Água Limpa, em Jaguaré. Às margens da BR-101. Será um movimento pacífico, ordeiro, familiar. E a gente quer aproveitar o incêndio e convidar as famílias. Levem suas crianças, suas mulheres, seus maridos, seus avós, seus pais. Os comerciantes que dependem da cafeicultura ou da área agrícola, de uma forma em geral. A gente convida todo mundo. A gente quer pedir o seguinte. Ajude a minha família para que eu possa ajudar a sua. Isso aí. O produtor padece com esse preço baixo do Conilon e o alto custo de produção. Por falar nisso, vamos saber como fechou o mercado nesta terça-feira. Arábica tipo 6, R$ 467,00 a saca. O Arábica 7, R$ 355,00. Já o Conilon tipo 7, subiu um pouquinho, cotado a R$ 300,00 a saca. O Tema Félix vem trazendo para a gente os destaques do esporte de hoje. O assunto é futebol, desde o profissional até o amador. Enquanto o nosso Linhares se prepara com dificuldades, dificuldades, para o campeonato capixaba da primeira divisão de futebol, no próximo final de semana, contra o Rio Branco de Venda Nova. Vai ser fora de casa. O futebol amador é movimentado pela Copa Verão. Vamos então conferir os jogos deste domingo. Está aí na tela para você, Copa Verão de Futebol Amador. No campo do Interlagos, a partir das 8 da manhã, Botafogo do Canivete e Universitário. Às 10 da manhã, Flamengo do Canivete e Botafogo do BNH, time do Gessi. Campo do Dr. Jones, 13 horas, Arena e Agrovila. 15 horas, Dr. Jones e Garotos do Interlagos. No campo do Pontal de Piranga, na praia, meu amigo. 8 da manhã, Beira Rio e Volta Redonda. Às 10 da manhã, Garotos do Pontal e Santa Cruz. Tem ainda jogo no campo do Santa Cruz, 13 horas, Operário e Estudiente. Às 16 horas, Tigres e Rio Pequeno. Olha, o time do Botafogo do BNH e o do Shaolin também, hein? É, é. E é bom lembrar que esta é a segunda rodada desta competição. Que é rápida, hein? Todo jogo é uma decisão. Então, vamos compartilhar essa emoção. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, você vai ver que uma ossada humana foi encontrada numa propriedade rural no interior de Jaguaré e o corpo foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Linhares. É daqui a pouco. Uma ossada humana foi encontrada por uma agricultor de Jaguaré. O cadáver foi localizado na comunidade de São Paulino, na zona rural do município e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Civil está investigando. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que, pelas roupas, o corpo aparentemente é de uma mulher. Devido ao adiantado estado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte. Bom, por falar em São Mateus, o município também está empenhado, os moradores estão empenhados em arrecadar donativos que estão sendo levados para os moradores afetados pelo temporal do último final de semana no sul do estado, principalmente as cidades de Alfredo Chaves e Conha. A Nailton veio de longe para ajudar. A gente também faz parte do mesmo ministério aqui da sede, lá da roça. E a gente ficou sabendo que estavam sendo recolhidas algumas doações, né? E a gente tinha algumas coisas para serem doadas e a gente pegou junto e trouxe para cá para ajudar a população de lá de Conha, que está passando aquela situação. A campanha é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus e conta com a participação de membros de várias comunidades. Hoje estamos vivenciando uma situação difícil que a população de Conha está passando, as demais localidades, demais cidades. Nós só temos que abraçar a causa, não é verdade? Temos que estar ajudando aquelas pessoas que precisam. Inclusive, tínhamos informações até com um pastor lá de Conha, nos relatou que nem para comprar comida eles conseguem, porque nem esse mercado existe mais na cidade. Então, a Igreja abraçou essa causa e está conclamando a sociedade matense para que abrace também nós, aquela nossa Igreja, se transformou em um ponto de coleta para água mineral, produto de higiene pessoal, produto de higiene de limpeza. Quem puder contribuir, traga, porque essa semana ainda estaremos levando tudo que for arrecadado para poder estar abençoando os irmãos ali e a população de Conha. E a preocupação continua, pois a previsão para os próximos dias não é nada animadora. São Mateus também está em alerta com as fortes chuvas que afetam o Estado nos últimos dias. Lembrando que há alguns anos o município sofreu com uma grave crise hídrica e recebeu a ajuda de várias outras cidades do Estado. E neste momento, com a atual situação de Conha, a população matense se reúne para prestar o apoio a moradores que precisam refazer suas vidas após uma catástrofe que destruiu uma cidade inteira. A nossa igreja, juntamente com o nosso pastor, o nosso corpo de obreiros, estão fazendo uma grande campanha para arrecadação, para ajudar nossos irmãos ali de Conha. E nós os sensibilizamos, porque eles precisam, estão precisando, estão passando por momentos difíceis, assim como aqui em São Mateus também nós já passamos por momentos difíceis. E nós resolvemos ajudar. É um dever nosso como cidadão, todos nós temos peças, sapatos, coisas em casa que não usamos. E por que ficar guardando isso? Então, são coisas que estão em bom estado e devemos doar para o próximo. Tem pessoas necessitadas e é um dever nosso como cidadão. Jesus nos ensinou a amar o próximo e eu acho que é uma força, tarefa válida e que é necessária neste momento, nessa situação difícil. Bom, aqui em Linhares também a mobilização é cada vez maior, tanto de entidades, igrejas e também de pessoas comuns que estão se organizando para ajudar essas famílias afetadas por esse temporal. Minha gente, por hoje é só, eu agradeço a sua companhia de sempre, você que também acessa as redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso WhatsApp 996224547. No YouTube você pode rever todo o nosso conteúdo e o telefone da redação 3373 2000. TV Cine Linhares, seu canal local. TV Cine Linhares, seu canal local.